E aí, o que é democracia? Democracia é um ato de respeito e liberdade. E exercer sua cidadania. É um direito de todos igual. É o direito de votar, de se expressar. Democracia, para mim, é um mundo sem preconceito. Para mim, isso é democracia. A base de um Brasil, um país democrático, está lá, no iniciozinho da nossa Constituição. Na soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político. E é no voto que nós, todos nós, exercemos democraticamente nosso poder por meio de representantes políticos. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado, é republicano. E assim, a gente constrói uma sociedade livre, justa e solidária. O bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. Sem qualquer forma de discriminação. Reduz as desigualdades sociais. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. TSE, o Tribunal da Democracia.